Oi pessoal, muito boa tarde, duas horas da tarde dessa sexta-feira, até agora há pouco, até a minha avó estava mais animada, a gente estava mostrando vacina, vacinação para vocês. Estou animado porque estou num lugar que vocês já viram aí, estou na Chefe Gás, mas infelizmente a gente vai ter que ficar mais tempo em casa, mais tempo só com a nossa família e tem a parte boa de tudo isso, a gente sabe do desastre para a economia, do desastre para todos nós, todos nós perdemos com isso, fique tranquilo que não é só você, porque se fosse só você, um problema só a gente resolveria, mas todos nós perdemos. E estando em casa, ficando em casa, você vai poder continuar contando com os serviços da Chefe Gás. A Chefe Gás, que é pioneira, por exemplo, no rastreamento dos entregadores para fazer o produto chegar rapidamente a sua casa. A Chefe Gás, que é pioneira na higienização dos produtos, aos produtos saírem aqui do depósito da Chefe Gás. E por isso eu estou aqui com a Val, para dizer que a Chefe Gás, que vende botijão de gás com 13 quilos de gás, está à disposição. Não é isso, Val? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Isso mesmo, para você cliente aí, né, a gente é serviço essencial, então a gente vai ficar aberto para você até as nove e meia da noite. A gente precisou, pode ligar, a gente entrega tanto na portaria quanto se você quiser vir buscar. Tem os brindes também, você pode escolher. Lógico que com toda a proteção, né, sempre vindo de máscara, os entregadores de máscara, álcool, tudo certinho. E a distância também que é necessária, tanto para a nossa saúde e a de vocês também, nossos clientes. Então, precisou de gás, pode vir na Chefe Gás. Pode continuar contando com a Chefe Gás. A Val é modesta, ela fala só de gás, mas aqui também tem garrafinhas de água que o Lucas está mostrando aí, por exemplo. Essas aí são a com gás. Tem sem gás também e tem galão de 20 litros de água. E como a Chefe Gás sempre traz notícias boas para a gente, olha aí na tela quem voltou. Voltou a promoção mais querida da Central da Notícia. É o kit churrasco da Chefe Gás, né, Val? Isso, isso mesmo. É uma notícia boa, né, o primeiro sorteio do ano. Então, para você que ainda não comprou o seu gás, começa a partir de hoje. Até quinta-feira que vem você vai estar concorrendo aí ao kit churrasco, você comprando o gás de cozinha com a gente. Ó, está valendo então, hein, de hoje até a próxima quinta-feira à noite. Você pediu pelo WhatsApp, pediu pelo telefone ou veio até a portaria com todos os cuidados e segurança, fazer a retirada do seu botijão, está concorrendo ao kit churrasco da Chefe Gás. É um presentão, é um baita presente nesse momento. Volto a dizer, a gente vai ficar mais em casa, vamos fazer mais comida em casa. Um kit churrasco da Chefe Gás para a família, viu? É para a família poder passar momentos mais agradáveis, é ou não é, Val? Isso, isso mesmo. Então, não hesite, liga para a gente, peça sempre Chefe Gás. É isso aí, porque a Chefe Gás, a central da notícia garante, tem 13 quilos de gás, só gás, dentro do botijão. A gente também garante, como eles garantem, a qualidade, o serviço, a higiene e o tempo que o gás chega até a sua casa. Faça o seguinte, para não ficar na pior, peça na melhor. Ligue para a Chefe Gás e fique tranquilo. Chefe Gás, atendendo todo mundo aqui em Jaú. Chefe Gás e fique tranquilo.